Oi pessoal, na nossa história de hoje, a melhor família do mundo. História escrita por Susana Lopes e ilustrada por Ulisses Wenzel. Numa linda manhã, Carlota recebeu a notícia de que havia sido adotada. Seu primeiro pensamento, espero que seja a melhor família do mundo. Ansiosa com a novidade, começou a imaginar como seria essa família. Numa linda manhã de maio, Carlota estava brincando no jardim do orfanato, quando a diretora a chamou na sua sala. Carlota, uma família te adotou, virão te buscar amanhã, disse ela. Carlota cruzou os dedos e fez um pedido. Espero que seja a melhor família do mundo. Nessa noite, Carlota não conseguiu dormir de tão nervosa e ficou pensando em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por... Uma família de doceiros. Se fosse adotada por uma família de doceiros, moraria numa confeitaria. Poderia passar o dia entre bolos, doces, pudins e bombons. Escrever mensagem com açúcar em cima dos bolos. Lamber o merengue dos doces com a cobertura. Teria palmier de chocolate no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Sem dúvida, uma família de doceiros seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como continuava sem poder dormir? Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por... Uma família de piratas? Se fosse adotada por uma família de piratas, moraria um navio pirata. Poderia navegar pelos sete mares, desenhar bandeiras com as caveiras e ossos e procurar tesouros cheios de moedas de ouro. Carregaria um macaquinho no ombro direito e um louro no esquerdo. Carregaria um tapa-olho e uma perna de pau. Sem dúvida, uma família de piratas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda não conseguia dormir, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Se fosse adotada por uma família de domadores de tigres, moraria em um circo. Poderia passar o dia brincando com os tigres, enrolar o bigode dos filhotes, cortar as listras de sua pelugem. Levaria um tigre de bengala ao colégio para ser a mais popular no recreio. Sem dúvida, uma família de domadores seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda estava sem sono, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de astronautas. Se fosse adotada por uma família de astronautas, moraria em uma nave espacial. Poderia visitar os planetas, beber milkshake na Via Láctea e dançar ola-ula com o anel de Saturno. Contaria estrelas para dormir à noite. Sem dúvida, uma família de astronautas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, surpresa, Carlota olhou para a janela e se deu conta de que já tinha amanhecido. Tinha ficado a noite inteira sem dormir e a sua família tinha chegado para buscá-la. Leonor, a sua nova mãe, é funcionária do correio. Não é doceira, mas todas as tardes quando volta do trabalho, compra para Carlota um enorme palmier de chocolate para o lanche. Roberto, o novo pai de Carlota, trabalhava como corretor de seguros. Não é pirata, mas adora brincar com a Carlota de procurar tesouros escondidos no terreno baldinho do bairro. Eu via, a nova avó de Carlota é aposentada. Não é domadora de tigres, nem tem dois gatos. Bigode e Bruno, que passam o dia cochilando no seu colo e adoram sardinhas. Pedro, o novo irmão de Carlota, estuda na mesma escola que ela. Não é astronauta, mas colou no teto do seu quarto estrelas que brilham no escuro, para que ele e Carlota possam contá-las a noite antes de dormir. E assim, sob o teto estrelado do seu quarto, Carlota Pérez finalmente pôde dormir. E não precisou ficar imaginando mais, tinha conseguido a melhor família do mundo. E vocês em casa também tem a melhor família do mundo, que te ama e está sempre com você, todos os dias. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.